Hello, hello, hello e hello Hello, 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 hello Olá gente, quem fala que é o Igor peça E galera, eu troquei o meu rosto Cadê o sorriso, cara? Então, pera, por que meu cabelo tá assim? Não fui eu que troquei a cor É sério, não fui eu Galera, hoje eu vou ter que deslizar isso daqui Sim, eu vou ter que deslizar nesse buraco que não tem fim Eu acho, né? Ah não, na verdade tem fim, eu acho Ó, é, tem fim Então, vamos começar Deixa eu clicar aqui Tá bom, beleza, já entendi como é o game É, não precisei, mas tá bom Vamos lá Oita O que aconteceu, cara? E galera, já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo, beleza? Eita, poxa Eita, poxa E vamos lá Mano Mano, o que que tá acontecendo, cara? Ah, tá aqui, ó É a rampa que a gente tá descendo Mas isso daqui é rápido, né? Eita, poxa Nossa Nossa Foi até o verde Amarelo, quer dizer Foi até o amarelo Vai ser até o laranja? Não, não vai ser Hum, já percebi, né? Beleza A gente tem que ir até aquele portal ali Eu acho que é, né? Vamos lá Que isso? Será que eu vou clicar? Nossa Cliquei bastante, hein? Ui Vou teletransportar Slide 2 Beleza Mano, por que que essas duas placas aqui agora? Tá, e meu personagem continua com esse cabelo aqui, né? Meu cabelo tá dessa cor, cara Acredita em mim Ela tá meio bugada aqui Vamos Mano Deu um bug total, cara Agora eu tô saindo aqui, mano Não Mano, como assim, velho? Deu um bug Ai, cara Que droga, mano Tá, vamos mais uma vez, vamos Vamos lá Porque deu um bug, cara Aí Ficou tudo bugado Eu não consegui ver nada Agora sim, ó Parece que alguém vai se machucar muito feio Nossa Que quicadona Mano Tá rápido Tá rápido demais Ai, não, não, não Volta Mágica, né? Beleza Quica Apareceu até um spinner Entra nesse portal Acho que é isso Entra, né? Nesse portal Beleza Agora Um desses Isso é impossível, cara Ó Eu acho que é possível Foi por pouco Vamos ver se eu vou acertar Vou ir por cima do cara Aqui Aqui eu acho que dá Se o nosso personagem Não sair Vai, vai, vai Não Eu pensei que ia dar um nosso personagem Tá careca Não Vamos lá Aqui, ó Aqui tá bom Aqui tá bom Oxi O que ele fez Não sei Nossa Que isso Quebra-mola Do nada Nossa, velho Tem um que balança Que eu acho que é com robux Eu não tenho nenhum Não tenho nenhum robux Vamos de novo Acho que agora eu vou conseguir Uhul Vai, vai, vai Por favor Eu não vou conseguir, cara Agora vai Vamos Vamos Vamos, por favor Por favor Vai Ah, não, velho Mano Fica, fica, fica Fica enliado Fica, fica, fica Tá dando certo, cara Oxi Mano Fica assim, cara Eu quero conseguir Será que vai dar certo Desse jeito? Vamos Uhul Uhul Nossa 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 Oi Zum Lock engine portal Portal, é isso Alguém pode traduzir isso daqui? Eu acho que é Entre no portal Se não for isso, comentem aí A tradução dessa palavra aí Beleza? Muito obrigado Vamos agora pro quarto Eu acho que A descida número 4 Vamos Vamos O que é isso, cara? É gigante agora, né? Vamos lá Mano, parece que tem um arco-íris, cara Que bonito Verde, verde claro, amarela Como preferido é amarelita Laranja, vermelho, rosa Azul, azul e ciano Nossa É repetindo as cores Só tô indo um pouquinho rápido, né? Eu tô indo tão pouco rápido Que eu tô quase na velocidade do Sonic Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara, eu tô indo muito rápido Olha isso Nossa, cara Isso vai muito rápido O que que é isso? O que que é isso? Tá voltando pra trás Voltando O que? Ai, galera Eu acho que eu vou acabar o vídeo aqui mesmo Tchau, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau pra você Tchau 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 Tchau